Oi mulherada, eu sou a Farodes, bem vindas ao meu canal de mulher para mulher. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para deixar a casa toda organizada, gastando apenas 15 a 20 minutos no máximo. Hoje eu não estou afim de faxina, então a gente vem organizando, mantendo aquela sensação de casa organizada, de casa limpa, de paz. O primeiro passo que eu faço é arrumar os quartos, o meu quarto primeiro, vou tirando tudo que está espalhado pelo meio da casa, tudo que está à vista, que está fora do lugar, a gente vai guardando, vai limpando o chão, tirando o pó, porque aqui tem muita poeira. Passo o sequito também, porque é uma mão na roda, gente, o sequito é uma maravilha. Sempre indico porque eu amo e sempre passo. Depois que eu limpo o meu quarto, eu venho para o outro quarto e faço o mesmo processo. Arrumo as camas, só em fazer isso, gente, só em arrumar as camas, a sensação de casa arrumada é outra. Quartos arrumados e louça lavada não precisa fazer mais nada, a sensação que a casa está toda arrumada. E aí venho tirando a poeira, varro e passo o sequito também. O sequito é bom que você não precisa ficar molhando a mão, né? E é rapidinho, gente, muito rápido. Depois do quarto, venho para a sala, vou varrendo, vou tirando o pó também. E aí a bagunça está toda aí. Pós-aula, tira tudo que tem espalhado, lápis, caderno, livro, computador, impressora, tudo espalhado na sala. Eu vou tirando tudo e vou guardando. Quando o fim de semana chegou, então a gente vai colocando tudo em ordem, só para a próxima semana, agora. Pronto, guardei tudo, tirei tudo, as coisas que estavam espalhadas, agora venho limpando. Nesse borrifador tem água com álcool e amaciante. Água, álcool e amaciante. Vou deixar o vidro limpinho e brilhando, gente, fica muito bom. Tira toda a mancha dos vidros e espelhos. Só que hoje eu não vou limpar os espelhos, só estou dando uma manutenção na casa. Depois que eu limpo, venho e vou varrendo a casa, tirando o pó. Nada de muita coisa para fazer, não. Só o que está à amostra. Vou tirando tudo que está à amostra e vou limpando. Nada de tirar as coisas dentro das armárias, nada de tirar as coisas do lugar para faxinar, não. Isso aqui é uma organização diária, faz todos os dias. Quando eu dou ênfase em algum cômodo, tipo, vou faxinar o quarto e as outras áreas eu faço isso. Vou só fazendo a manutenção. Vou faxinar a cozinha. As outras áreas eu venho e dou essa manutenção, porque não fica pesado. E aí a cozinha, como vocês estão vendo, que fica sempre de cabeça para baixo, gente. Pós-aula fica sempre assim. Venho primeiro guardando as louças que estão lavadas e secas. Guardo todas, coloco todas no lugar. Depois disso, venho organizando todas as louças sujas. Jogo tudo dentro da pia e vou arrumar minha bancada. Bancada arrumada, vou encher as vasilhas de água, molhar as plantinhas que estão secas com a borrifada. Eu não encharco não, porque senão vai molhar todos os meus móveis, minha prateleira, para não ficar molhando e estragando o móvel, tá? E aí pronto. Depois que limpei tudo, bancada, fogão, gosto de limpar primeiro, antes de lavar a louça, eu limpo tudo. Gosto de organizar bancada, fogão, tirar lixo, botar lixo. E aí que eu vou, por último, lavar a louça. Porque a louça vai... eu molho tudo, então se eu deixar tudo sujo aí vai virar uma lama. Então é dessa forma que facilita o meu dia, tá bom? Não é uma coisa que seja para todo mundo, cada um faz da sua forma, como gosta, como quer. Essa é a forma que eu acho mais prática para mim e facilita a minha vida. Aí eu queria te pedir, mulher, enquanto isso, para você seguir, se inscrever, curtir, dar like e acompanhar os outros vídeos, vídeos mais detalhados, vídeos de receita, de limpeza, de organização, de tudo que você encontra aqui, tá bom, mulher? Então, deixa seu comentário e continua aqui comigo. Pronto, louça limpa, pia limpa, tirei o lixo, vou arrumar o chão e tá tudo pronto, casa organizada, sensação de paz.